Bons hábitos de cuidados com a saúde devem fazer parte de todas as fases da nossa vida, né? Mas quando esses bons costumes começam logo na infância, a chance deles permanecerem e se fortalecerem é enorme. Qual que é a importância de uma alimentação saudável na infância? Eu diria que é fundamental, né? Nesse primeiro momento, principalmente nos primeiros dois anos de vida do bebê, onde ele vai estar formando aquele corpo, a gente vai estar construindo as células, tecido adiposo, é fundamental um olhar mais cuidadoso. E é uma fase onde ocorre a introdução alimentar, né? Sim, sim, uma fase de introdução alimentar que vem com muitos desafios, né? Pra mãe, mas é uma fase que a gente precisa ter muita paciência, uma fase respeitosa com a criança, então a gente tem em cada fase um desafio novo. Como é que foi a introdução alimentar do Levi e da Luísa? Foram bem tranquilas. Nesse momento da introdução, o que é que acontecia? Quando ele recusava um determinado fruto, quando ele determinado alimento, então a gente oferecia um outro, né? Do mesmo segmento e depois voltava a oferecer novamente. Então é um processo muito complexo. Quando ele cresceu, realmente passou pelo período da seletividade, né? Por mais que na fase que a irmãzinha dele está agora, ele tinha uma variedade realmente muito maior. E aí ele vai crescendo e aí ele vai conseguindo se adaptar e se direcionar pro que realmente agrada o paladar dele. Explica pra gente aqui um pouquinho, Rochelle, essas coisas que você trouxe, que são maneiras diferentes de apresentação. Como é que a gente pode fazer isso em casa? Por exemplo, nesse molho de tomate. A gente tem alho, tem tomate, tem beterraba, tem cenoura, é um molho de tomate super turbinado. A gente pode também colocar aqui a couve, que às vezes a textura não é muito agradável, né? Não tem muito sabor, mas a gente pode estar acrescentando uma couve no suco, fazendo suco verde. Tem vários formatos pra gente estar acrescentando, montar um piquenique, trazer coisas novas, porque ela vai usar esse momento lúdico também pra tocar. Não significa nem que ela vai comer. O que você mais gosta de comer, Levi? Eu gosto de macarrão, panqueca, alface eu como com verdura, aí gosto de uva, banana, maçã. É, você tem fome, você vai lá, manda uma banana? Lógico. Olha, muito bem! E se tinha a banana e o chocolate? Aí eu vou jogar... Aí é difícil, né? Chocolate pode fazer parte, sim, da alimentação da criança. Eu diria que a gente precisa de um equilíbrio. Eu sempre falo, descasque mais e desembale menos. A alimentação tem tudo a ver com saúde bucal. Bom, de maneira geral, a gente sempre fala qual é o melhor momento de visitar o dentista. A partir do primeiro dentinho, quando o primeiro dente rompe, a gente traz essa criança pra uma avaliação geral. Pra cada criança, eu vou precisar de uma avaliação muito individualizada pra se descobrir qual é o melhor intervalo pra ela. A pasta, ela deve ser com flúor. E com flúor pra quem? Pra todas as crianças, desde o primeiro nascimento do primeiro dente. A vida saudável, ela começa na infância, os hábitos saudáveis começam na infância. Olha, e uma outra coisa que os pais precisam ficar atentos e ensinar as crianças desde pequena é sobre os cuidados com a pele e com os cabelos. Primeiro, o couro cabeludo da criança é diferente do couro cabeludo do adulto? O couro cabeludo da criança, ele é mais sensível, ele é ligeiramente mais alcalino. Então, os produtos específicos pra criança, eles devem ser utilizados na fase infantil, próximo até os 8 anos. E adulto só depois disso. E quais são os principais cuidados que as crianças têm que ter, os pais, né, supervisionando com os cabelos? Primeiro, a gente higieniza o couro cabeludo. Depois, a gente nunca deve pentear o fio durante o banho. A gente higieniza o cabelo, condiciona o comprimento. Quando sair do banho, tira o excesso de umidade e aí sim passa o pente do final até o couro cabeludo. A gente tá vendo que a Valentina tem aí essas mechinhas rosas. Que cuidados que os pais devem ter? Existe algum tipo de produto específico pra criança? Então, o ideal é que aí não seja feita a descoloração do fio, né, mas aí tem algumas pigmentações que elas ficam só na parte extrínseca do fio. Elas não conseguem penetrar na medula. Então, fazendo essa pigmentação, tem que proteger o cabelo do sol, porque ele fica mais suscetível a danos físicos, né? E também condicionar pra poder devolver um pouquinho da hidratação, devolver um pouquinho do lipídio pro fio. Falando em hidratação, você faz hidratação no seu cabelo? Eu faço máscara no cabelo inteiro. E depois, quando eu tiro, eu faço condicionador normal. Você tem algum tipo de problema na pele, Valentina? Já teve? Não, eu não tenho. A única coisa que eu tenho, que eu acho que é bem normal, é ter pele sensível. A pele da criança é uma pele mais sensível que a pele do adulto, né? É uma pele mais sensível. Depois dos dois, aos cinco anos, é que a pele da criança começa a ser um pouco mais resistente, se tornando mais próxima do adulto. Porque a criança, ela já deve se preocupar com a hidratação da pele? Por mais que a pele do bebê, aparentemente, seja hidratada, a gente tem que utilizar a hidratação desde o nascimento. E aí depois, por exemplo, na idade da Valentina, o que é que é aconselhável? A hidratação pelo menos uma vez ao dia. O veículo de hidratação, se vai ser uma loção, um creme ou um bálsamo, equivale de acordo com a necessidade de cada pele. Você hidrata a sua pele? Sim, eu sempre hidrata a minha pele antes de dormir e quando eu acordo, eu passo um hidratante labial. Eu sei que a senhora gosta de se maquiar, Dona Valentina. Você toma cuidado, você usa produtos feitos para a criança e depois você tira a maquiagem? Eu tiro, sempre na maquiagem e também eu hidrato a pele antes de fazer a maquiagem e depois de tirar. E também faço protetor solar? Sim, sempre que a gente for fazer exposição solar intencional, né? A gente está aqui num parque, num ambiente que a gente está exposta, praia, piscina, o ideal é que o protetor seja resistente à água. Por mais que eu não esteja na água em si, porque a gente sua. A fotoproteção de criança é com fotoprotetor infantil e a reaplicação na pele da criança tem que ser bem frequente. É cada duas horas que a gente sugere. E agora eu tenho uma dica super especial para proteger a pele dos pequenos. É o protetor solar Epsol infantil, disponível nas apresentações com fator de proteção solar de 50 e 70. É indicado para uso diário e também para aqueles momentos com exposição intensa ao sol. Além disso, ele tem alta proteção UVA e UVB e infravermelho A. É sem fragrâncias, sem parabenos e muito resistente à água e ao suor. E tem mais. O protetor solar Epsol infantil está com desconto incrível no mês de outubro, no site e nas lojas Pague Menos. De R$ 99,90, ele sai por apenas R$ 79,90. E vale tanto para o fator de proteção 50 quanto 70. É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e aproveitar essa chance. Cuide da pele das crianças com o Epsol infantil. Epsol é um produto Mantecorp Skin Care. Confiança que se sente na pele. E aí E aí